A vida de Anthony segue sendo um pesadelo no Manchester United. Contratado do Ajax por uma verdadeira fortuna e com o aval do treinador Eric Ten Hag, Anthony até o momento está bem longe de ser no Manchester United aquele mesmo jogador que ele foi no Ajax. Agora, com a fase ruim do time, Anthony está cada vez mais em exposição e tem sido duramente criticado pelo seu fraco rendimento. Nesse vídeo você verá por que o Anthony está sendo tão detonado. Será que de fato os números dele são tão ruins assim? É o que eu vou te mostrar agora após a vinheta do futebol internacional. Vamos entender então o que está acontecendo com o Anthony e por que ele está sendo detonado agora no Manchester United. E detalhe, ele está sendo detonado pela sua própria torcida, pela imprensa e, claro, internamente também. Antes de chegarmos até o Anthony, precisamos entender hoje qual é a fase do Manchester United. Quem acompanha pelo menos um pouquinho sabe que hoje o momento não é dos melhores. O Manchester United está longe de uma liderança de Premier League e agora, ontem mais especificamente, acabou sendo eliminado precocemente da Liga dos Campeões. Claro que o Anthony não foi o grande culpado pela eliminação, o sistema defensivo do Manchester United é fraquíssimo, foi ele de fato o responsável por essa eliminação tão precoce. Mas claro, um jogador que custou o que o Anthony custou está agora sendo cobrado, porque a torcida, a imprensa querem que ele corresponda à altura o valor que foi investido na sua contratação lá em agosto de 2022. Lá em agosto de 2022, ele estava em alta. Não à toa, o Manchester United pagou 95 milhões de euros para tirá-lo do Ajax da Holanda, onde ele estava muito bem, estava em alta, marcando gols, dando assistências, mostrando ser um jogador muito agressivo, principalmente num contra um. Então, o United o contratou na esperança de que ele pudesse repetir no United tudo aquilo que ele vinha fazendo no Ajax. Então, ele chegou com moral e, para quem se lembra, ele chegou muito bem no Manchester United. Os primeiros jogos dele são muito positivos. Ele marca gols, dá assistências, faz jogadas de efeito e não à toa. O começo dele no United é tão bom que é no Manchester United que ele acaba se consolidando também na seleção brasileira e vai até a Copa do Mundo do Catar. Então, não tem como dizer que ele nunca jogou bem no Manchester, porque, pelo menos no começo, ele jogou muito bem. Inclusive, muita gente achava que ele iria arrebentar mesmo no Manchester, porque ele não precisou daquela fase de adaptação, de ir entrando aos poucos, de começar mal. Não, ele começou com tudo. Foi com o tempo que o rendimento do Anthony foi caindo de uma maneira assustadora. Ele acabou se tornando, com o tempo, um jogador extremamente irregular. Um jogador que não é decisivo, que não faz a diferença, que não assume responsabilidades. E qual é o resultado disso agora? Com a derrota de ontem do Manchester United para o Bayern de Munique por 1x0 na Champions e a precoce eliminação, o Anthony chegou à incrível marca de nenhum gol e apenas uma assistência nos últimos 25 jogos do Manchester United. Só para vocês terem uma ideia, nessa temporada aqui, ele disputou 17 jogos. Ele não fez nenhum gol e não deu nenhum passe para gol. Isso mostra que ele não é um cara efetivo no campo de ataque, não é um cara agressivo e não faz nenhuma diferença. E aí você começa a raciocinar, você começa a se questionar. Será que vale 95 milhões de euros um jogador que não contribui em nada no sistema ofensivo? Porque um jogador como o Anthony é contratado justamente para que ele possa ir para o jogador num contra um e achar uma finalização, achar um passe. Mas isso não tem acontecido. Até a sua grande característica, que sempre foi o drible, ele está deixando a desejar. Ele é um jogador que tem sido muito criticado já há um tempo, porque ele cisca, passa o pé em cima da bola, pedala, mas no fim das contas ele não passa de nenhum marcador. Então a torcida pega no pé dele nesse sentido, a imprensa também, e claro que para o jogo do Manchester United, acaba sendo algo que não soma em nada. Ele passa o pé em cima da bola, pedala e toca para trás ou perde a bola? Ele não está somando. Essa é a grande verdade. Então como eu disse, nos últimos 25 jogos ele não marcou nenhum gol, e em 17 jogos nessa temporada ele não contribuiu nem com uma assistência sequer. O último gol marcado pelo brasileiro aconteceu no dia 16 de abril, quando o Manchester United venceu o Nottingham Forest fora de casa pela Premier League. E detalhe, gente, isso foi na temporada passada, então faz muito tempo. Ele está aí há praticamente oito meses sem saber o que é uma bola na rede. Colaborando com as críticas de que ele não é um jogador objetivo, eu separei até um lance gravado da torcida no jogo de ontem contra o Bayern de Munique, onde o Anthony pega a bola e fica mano a mano com o Davis, lateral esquerdo do Bayern. Ele passa o pé em cima da bola, cisca, balança, pedala e no fim das contas ele força um passe e o Manchester United perde o ataque. Em nenhum momento ele tenta ir para cima do Davis para de fato driblar o marcador e tentar jogar essa bola dentro da área ou cortar para o meio para achar uma finalização. Então ele é um jogador que está provando tudo aquilo que sempre falaram dele, que ele não é nem um pouco objetivo. E o que ainda mais pega no caso do Anthony é que ele não está jogando bem, não é um jogador objetivo, não marca gols, não dá assistências, o time está numa fase ruim e ele ainda acaba ficando muito mais conhecido pelas confusões do que realmente por seu futebol, que foi a razão pela qual ele foi contratado pelo Manchester United. Então se você pega nos últimos tempos, ele sempre acaba sendo destaque por alguma confusão, por algum problema, por alguma rechinha com algum jogador adversário, mas nunca por ter feito um golaço, por ter decidido um jogo. E isso, claro, está começando a esgotar a paciência do Manchester United e, obviamente, dos torcedores, que são mais passionais. Então eu separei aqui algumas declarações, alguns comentários da torcida do Manchester United após a derrota de ontem do clube para o Bayern de Munique. Peguei comentários que se referem diretamente ao Anthony e vocês vão ver o quão insatisfeitos os torcedores estão atualmente. Vamos lá. Anthony é confortavelmente a pior contratação de todos os tempos. Ele tem coisa de 4 gols e assistências nos seus últimos 80 jogos. Alguém disse que o Anthony tem 3 contribuições para gols na liga nos últimos 428 dias. Anthony teve uma atuação de comédia contra o Bayern de Munique. Nem sei o que dizer. Alguém já viu o Anthony driblar alguém com sucesso, desde que começou a vestir a camisa do Manchester United? Então, como eu disse, já há uma pressão por parte da torcida e por parte da imprensa também para que agora, em 2024, ele seja negociado. Porque ele é um jogador caro, mas que não corresponde. Não traz os resultados compatíveis com o preço dele. Isso tanto em salário, quanto também em valor de transferência. E um jogador como o Anthony não é um jogador sem qualidade. Ele está numa fase ruim, mas não significa que ele é um jogador ruim. Então, agora existe o questionamento. Por que o Anthony está tão mal no Manchester United? Será que são os problemas externos que estão atrapalhando? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Anthony, nesse ano, foi manchete policial. Será que é isso a razão pela qual ele não tem jogado bem? Será que ele está sentindo a pressão do valor da sua contratação? Será que é o time que não está o ajudando? Eu queria saber o que você pensa sobre qual é a razão de ele não estar desempenhando o seu melhor futebol. Comenta aí, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera. Esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinícius Wagner aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau.